Eu vibro sentimentos bons o tempo todo, e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável, porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo, e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e em paz faz bem para a saúde, e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos, por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável, que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro sentimentos bons o tempo todo, e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável, porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo, e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e em paz faz bem para a saúde, e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos, por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável, que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro sentimentos bons o tempo todo, e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável, porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo, e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e em paz faz bem para a saúde, e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos, por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável, que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro sentimentos bons o tempo todo, e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável, porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo, e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e em paz faz bem para a saúde, e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos, por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável, que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro sentimentos bons o tempo todo, e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável, porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo, e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e em paz faz bem para a saúde, e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos, por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável, que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro sentimentos bons o tempo todo, e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável, porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo, e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e em paz faz bem para a saúde, e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos, por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável, que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro sentimentos bons o tempo todo, e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável, porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo, e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e ir em paz faz bem para a saúde, e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos, por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável, que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro os sentimentos boas o tempo todo, e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável, porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo, e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e em paz faz bem para a saúde, e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos.